Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Sérgio, rapidinho, gostávamos de olhar para a agenda do dia da manhã. Amanhã os jogos começam às 18h30, por causa das jornadas laborais da maior parte dos jogadores. A partir das 18h30 teremos os jogos femininos, na maior parte dos campos, com exceção do campo 4, que terá um jogo masculino, a pedido de uma das duplas femininas que não consegue atacar em telatonas às 18h30. E depois os jogos de cartaz serão a partir das 19h45, onde começamos a jogar os níveis 2, femininos. Às 20h15 será o feminino nível 1 e a seguir os jogos masculinos nível 1. Portanto, amanhã teremos bons jogos, tem que poder aparecer a pareça, caso contrário sigam-nos através da TV Belas. Na página do Youtube. Obrigado Sérgio e até amanhã. Até amanhã. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open.